Música Conheça um projeto criativo e inteligente feito em São Paulo para alertar sobre os buracos nas calçadas. Os band-aids gigantes do projeto Curativos Urbanos foi criado por publicitários e designers para chamar a atenção aos machucados das calçadas brasileiras e mapear a buraqueira. Os band-aids são coloridos, criativos e bem-humorados. Os band-aids são feitos de plástico EVA, que é reciclável e reutilizável.